oi galerinha do youtube tudo bem com vocês então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo com meu pai e aí galerinha fala as coisas agora você explica como é que vai ser é qual a brincadeira a brincadeira como é que vai ser a brincadeira isso aqui ele vai falar uma parte quem perder tem que pagar uma prenda é que a gente fica fazendo umas coisas engraçadas isso mesmo quem perder vai ter que ir lá na aqui a gente tá numa pracinha vai ter que ir lá no meio da pracinha gritar o nome meu nome é quando ele perder ele vai gritar o rusher vamos lá pedra papel tesoura pedra tesoura pedra tesoura pedra tesoura 1 a 0 para mim, pera para a tesoura, pera para a tesoura, 1 a 1, pera para a tesoura, 2 a 1, pera para a tesoura, 2 a 2, 3 a 2, papai, 3 a 3, está disputado, hein, fala, Quanto? 4 a 3 agora, você passou, e eu estou com 3, se você fizer mais um, você ganha, 5, o Esté ganhou, 5 a 3, o que eu vou ter que fazer, Esté? Ele dá seu nome, eu vou fazer uma... É, isso aí, será que eu vou ter coragem? Vem, eu vou com você. Você tem que pegar a câmera e gravar agora. Eu? É, pera aí. E agora tem... Gravar, né? Vem, pai. Gente, meu pai está indo... De sal, sal. O que você tem que fazer agora? Grita, falar seu nome. Como você quiser falar baixinho, pode falar. Meu nome é o Rogério. Corre. Corre. E aí, galera, você viu que meu pai gritou? Vamos fazer mais um rodado agora. Vamos lá, agora eu vou ganhar. Mamãe que meu pai vai ganhar, eu vou ganhar. Então tá, vamos. É, ele vai ver a tesoura. Pera, ver a tesoura. Um a um. Pera, ver a tesoura. Pera, ver a tesoura. Pera, ver a tesoura. Dois a um. Pera, ver a tesoura. Dois a dois. Pera, ver a tesoura. Três a dois. Três a três. Pera, a tesoura. Quatro a três. Quatro a três. Se eu fizer mais um, eu ganho, hein? Pera, a tesoura. Pera, a tesoura. Cinco a três. Eu ganhei. Agora a vez de quem? Ai, não quero gritar. Não, você tem que gritar. Vamos lá, pera aí. Agora é a sua vez. Não, não me sai. Ali, naquele meio ali. Se ninguém ver, vai. Se ninguém vai ver, vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Ela tá indo, hein? Chega perto daquele banquinho ali. Levanta os braços. Vai, agora fala. Meu nome é Esther. Grita um pouquinho mais alto. Meu nome é Esther. Faz a cara de quem? Gritando. Meu nome é Esther. Levanta o braço. Grita. Quê? Levanta o braço e grita. Meu nome é Esther. Galerinha, você gostou? Ou quer você e a gente vai ir mais brincadeira? Quer? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.